Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a nova paróquia Comunidade de Comunidades. Esta conversão pastoral de que estamos falando desde o documento de Aparecida e também proposta pelo Papa Francisco na encíclica Evangelii Gaudium, exige que nós consigamos devolver aos leigos o lugar que lhe é próprio. A missão dos leigos deriva do batismo e do sacramento da confirmação. A sua ação dentro das comunidades eclesiais é tão necessária que sem ela o próprio apostolado de nós pastores, padres e bispos não pode conseguir, na maior parte das vezes, todo o seu efeito. O Conselho Vaticano II tratou da atuação dos leigos na vida da Igreja e no mundo, testemunhando Cristo além dos limites da comunidade de fé e colaborando diretamente com as atividades pastorais. Para que leigos e leigas possam superar o clericalismo e crescerem suas responsabilidades, é preciso fomentar a sua participação nas comunidades eclesiais, nos grupos bíblicos, nos conselhos pastorais e de administração paroquial. O empenho, para que haja a participação de todos nos destinos da comunidade, supõe reconhecer a diversidade de carismas, serviços e ministérios dos leigos, até mesmo confiando-lhes a administração, se for necessário, de uma paróquia. Para que os fiéis leigos e leigas possam assumir sua corresponsabilidade no trabalho pastoral e testemunhem a fé cristã na vida pública, é urgente desencadear um processo integral de formação, que seja programada, sistemática e não meramente ocasional, considerando especialmente a doutrina social da igreja. Assim, leigos e leigas se compreenderão como sujeitos da comunhão eclesial e engajados na missão. É preciso perceber e vencer o clericalismo em relação à atuação dos leigos nas comunidades, assim como alerta-se insistentemente o Papa Francisco. Diz o Papa Francisco, o párroco clericaliza. O leigo lhe pede, por favor, que o clericalize, porque no fundo lhe resulta mais cômodo. O fenômeno do clericalismo explica, continua o Papa, em grande parte a falta de maturidade, de liberdade cristã, em parte do laicato da nossa América Latina. Leigos e leigas devem crescer na consciência de vocacionados a ser igreja e precisam dispor de espaço para atuarem na comunidade, assumindo sua participação na construção da comunidade de comunidade. dentre os sujeitos da conversão pastoral, merecem destaque as famílias, as mulheres, os jovens e também os idosos. E aqui falamos um pouco da família. A família encontra-se confrontada com outras formas de convivência. Valorizar a família, que é o santuário da vida, os grupos de casais que se apoiam mutuamente, promovendo encontros entre famílias, são exemplos de iniciativas para conscientizar as pessoas sobre a importância da família na vida de cada um, na comunidade e na sociedade. Por outro lado, constatam-se políticas públicas que nem sempre respeitam essa célula fundamental da sociedade. Muitos casais têm dificuldade de se unirem na fidelidade e no amor, especialmente porque alguns apregoam que o mais importante é ser feliz sem pensar nos demais. A crise de afeto e a dificuldade em criar vínculos atingem o indivíduo em suas relações mais importantes, como o namoro e o casamento. Nas paróquias, participam pessoas unidas, sem o vínculo sacramental. Outras estão numa segunda união. E há aquelas que vivem sozinhas, sustentando os filhos. Outras configurações também se constatam, como avós que criam netos ou tios que sustentam sobrinhos. Crianças são adotadas por pessoas solteiras ou do mesmo sexo, que vivem em união estável. A igreja, que é a família de Cristo, precisa acolher com amor todos os seus filhos, sem esquecer todo o ensinamento cristão sobre a família. É preciso, afinal, usar de misericórdia. Muitos se afastaram e continuam se afastando de nossas comunidades porque se sentem como que rejeitados, porque a primeira orientação que receberam fundava-se em proibições e não é uma proposta de viver a fé no meio das dificuldades. Nesta questão da renovação paroquial, a questão familiar exige conversão pastoral para não perder nada da boa nova anunciada pela igreja e, ao mesmo tempo, não deixar de atender pastoralmente as novas situações da vida familiar. Acolher, orientar e incluir nas comunidades aqueles que vivem numa outra configuração familiar. Estes são desafios para nós inadiáveis. E vamos agora refletir sobre a importância das mulheres dentro da vida das nossas comunidades, porque a maioria das comunidades paroquiais conta com uma intensa participação de mulheres. Elas predominam na catequese e nos grupos de liturgia. São ministras, visitam os enfermos e atuam na acolhida. São muitos os serviços e ministérios que dependem delas na comunidade. As mulheres constituem, geralmente, a maioria de nossas comunidades. São as primeiras transmissoras da fé e colaboradoras dos pastores. Reconhecer o seu valor e sua missão na paróquia é um dever de todos. O Papa Francisco lembra que uma igreja sem as mulheres é como o colégio apostólico, os apóstolos sem Maria. O papel das mulheres na igreja não é só a maternidade, a mãe de família, mas é mais forte. É, precisamente, o ícone e a imagem da Virgem Maria, de Nossa Senhora, aquela que ajuda a crescer. O documento de Aparecida afirma que todas as mulheres precisam participar plenamente da vida eclesial, favorecendo espaços e estruturas que promovam a maior inclusão. A Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, insiste que a presença das mulheres deve ser garantida nos diversos âmbitos onde se tomam as decisões importantes na igreja e na sociedade. Nas nossas comunidades, um lugar especial para os jovens. A paróquia precisa ter abertura para incentivar a presença e a atuação dos jovens cristãos. É importante considerar que a juventude mora no coração da igreja, o que implica encontrar formas adequadas para anunciar o amor de Jesus Cristo a todos os jovens. Trata-se de fazer uma opção afetiva e efetiva pelos jovens, considerando suas potencialidades. Para isso, é importante garantir espaços adequados para eles nas paróquias, com atividades, metodologias e linguagem próprias, assegurando a participação e o engajamento comunitário. Também devemos dar atenção aos jovens que vivem em situação de risco e exclusão social. Geralmente, os jovens apreciam participar de campanhas de solidariedade, voluntariado e atividades da comunidade. Têm seu jeito próprio de ser e se expressar. E por isso mesmo, são a riqueza de uma comunidade. Eles têm ousadia e, diria, destemor para vencer a comodidade e dar testemunho da vivência cristã numa sociedade cheia de contrastes. Adultos e idosos podem aprender muito com a juventude e sua inquietude diante da realidade. Que lamentável é a existência de uma comunidade que não atrai os jovens. Sem o rosto jovem, a igreja se apresentaria desfigurada. Aos jovens cristãos, cabe escutar as palavras do Papa Francisco que lhe sugerem vencer as tentações da cultura do provisório e do relativo, que apregou apenas curtir o momento. O Papa pede que os jovens se rebelem contra essa cultura do provisório. Ele confia e reza para que tenham a coragem de ir contra a corrente, para serem realmente felizes. Que Deus abençoe a todos, que todos encontrem seu lugar importante em suas comunidades nesta visão de nova paróquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.